Kumagai vai para a cobrança, Rompçol está adiantado, faz ali uma cachimba, não quer voltar, agora volta, Rompçol e Kumagai, momento histórico para o futebol japonês, Kumagai, na bola, na bola, na bola, correu, bateu, gol, gol! O Japão é campeão do mundo, o Japão conquista o seu primeiro título mundial, as meninas japonesas, a grande surpresa do time do Japão, fazendo a festa no estádio franco, o título é japonês, o Japão derrota a fortíssima seleção norte-americana, o primeiro título asiático em uma Copa do Mundo, é festa japonesa, decepção da porta-americana, o Japão sempre abraza o vagar, buscou o impacto.